De Alice Vieira, se perguntarem por mim, digam que voei. Quando Olinda Dulce entrou pela primeira vez na casa dos três anjinhos, descobriu que todos os relógios estavam parados. Apertou melhor o filho contra si e um estranho arrepio subiu por ela acima. Assim como quando o contrarrega dizia, a sala está cheia, cinco minutos antes de abrir a cortina, há de dizer mais tarde. 11h10 na parede da sala. 7h15 no corredor. 13h20 na cozinha. 5h08 no quarto. Estão todos avariados? Perguntou então. O Major encolheu os ombros. Não era altura para falar coisas dessas. A Indoleita era capaz de lhe secar com o susto. Se calhar, respondeu. Mas Carlota tinha vindo para ajudar a levar a bagagem e logo tratou de explicar. O primeiro relógio parou quando Augusto morreu. O Major mudou imediatamente de assunto. Carlota está mesmo a ficar senil, pensou. Não fosse Olinda Dulce começar a magicar em mortes e desgraças. Gente de teatro é supersticiosa que Deus me livre. Carlota vai mostrar-te a casa. E tu já sabes, muda o que quiseres. A patroa agora és tu.